O ator Marcos Caruso se casa com o técnico de enfermagem em Portugal. No último domingo, 18, Marcos Caruso, 70 anos, aproveitou sua passagem por Lisboa, em Portugal, para se casar com o técnico de enfermagem Marcos Paiva. Através do seu Instagram, o agora maridão compartilhou registros do casal curtindo a viagem e mostrou as alianças de casamento. Lisboa, dia 18, escreveu ele. Essa é a primeira vez que o artista assume um relacionamento com outro homem. O ator e o enfermeiro estão juntos desde 2018, mas mantinham o romance apenas entre amigos e familiares. Em 2020, vale lembrar, o artista deixou escapar a provável bissexualidade durante uma entrevista com a drag queen Suzy Brasil. Após a repercussão, ele desmentiu a afirmação e reforçou que sua vida pessoal não é exposta. Até então, Marcos Caruso só havia assumido relacionamentos com outras mulheres. Inclusive, o ator é pai de Caetano e Mari Caruso, frutos de seu casamento com Jussara Freire. Desejamos felicidades ao casal!